bem pessoal de tudo um pouco da fazenda sou eu Mauro mais uma vez trazendo mais um vídeo para vocês e o meu cinegrafista hoje é o Davi hoje é o Mogli gente então eu tô aqui mais uma vez para trazer esse vídeo para vocês é começando a chuva aqui para nós começa a época de a época de gradiar plantio então nós estamos preparando aqui para começar o plantio e começar o plantio nós temos que trabalhar com trator aqui então hoje vou trazer um vídeo para vocês mostrando a terra onde nós vamos trabalhar é ali onde eram as bananas e em primeiro lugar nós temos que abastecer a máquina né porque máquina não tem como trabalhar se não tiver tudo certinho prioridade é olhar o óleo diesel olhar o óleo do motor e conferir se a água está corretamente completa então tudo ok é partir para o trabalho vou só terminar aqui daqui a pouco eu volto com vocês já lá no lugar onde nós vamos gravar ok fazer pessoal como vocês podem ver o bananal né tá aqui o restante mas ali para baixo nós desmanchou para fazer lavoura e eu tô aqui já agradeando fazendo olha como é que que era o tamanho que era e que nós desmanchou aqui é só menos da metade então nós desmanchou então nós desmanchou tudo cortamos tá toda caída aí no meio de lá é o restante do bananal ó e eu tô aqui para poder mostrar a vocês aqui eu já comecei a gradiar ó gradiei aqui tô ali com esse trator aqui fazendo o trabalho e isso aqui estrova muito porque tem cada uma das bananas aí ó nós lerou elas cortamos e lerando elas no meio para deixar aqui livre para nós gradear para plantar o milho nós vamos plantar milho nesses lerão onde era a banana a terra é muito boa por sinal olha pra vocês verem que terrão ajeitado o negócio aqui vai ficar muito bom só que nós precisamos agradear e ali tem os morros muito aqui assim ó tem esses morros aqui ó vai me dar um bocado trabalho não sei como é que eu vou fazer ali mas nós vamos ver que faz e eu vou pausar aqui depois vocês vai assistindo nós trabalhando o processo aqui e aí e aí Se inscreva no canal 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 Para fazer parte da nossa família E ative o sininho das notificações Para vocês não perder Nenhum vídeo ou live nosso E é isso, tchau Obrigada